...lá em Santa Isabel, tá bom? E olha quem vem chegando para esse combate. A famosa australiana. E aí vem o monge louco Rasputin. Junto com ele, Black Demon, o duvidoso. E tem mais um lá atrás, sabe quem é? É o Druida, o Barba. Olha só que trio que tá chegando aí. Ah, essa é uma luta que foi realizada lá em Santa Isabel. E nós tô mostrando aqui para vocês. Você vai curtir junto comigo a Liga Nacional. E vamos que vamos, porque seu adversário não é fraco, não. Aí está. Deixa eu tirar esse capuz aí que você vai ver. Aí está o ágil Mineirinho. E a nova geração da Luta Livre, o garoto Marcelinho. Olha, ele veio de boiadeira. Mas é um grande lutador. É a nova geração da Luta Livre. Aí está. E o juiz desse combate. É, aí é que tá. É o psicodélico pela fonte. Tá vendo? Esse é o juiz. É o psicodélico. Olha lá. De bermuda, de tênis. Mas sabe tudo. Opa! Já passou Rasputin. E agora veio Mineirinho. Fez uma tesoura, pegou. Olha lá, o Rasputin pegou de novo. Subiu o Marcelinho, deu um drape e virou os dois. Aí está. Um drape caiu em pé o Marcelinho. Vai Mineirinho. Olha o Black Demon. Já levou tinta de novo. Novamente. Olha Mineirinho, mais um drape e saiu o Black Demon. Estão inteiros em cima do ringue. Vai ser link para o ringue. Vai ser uma australiana sensacional. Você tá curtindo a Liga Nacional. O Super Cat. Aí está. Agora é Rasputin e Mineirinho. Esse monte louco não é fraco, não. Aí está. Já bateu no Mineirinho. Já vai usar as cordas. Já fez o tag ali com o Black Demon. Dois contra um, Della Fuente. Sai daí, meu filho. Deixa a luta rolar. Olha o que eles vão fazer. Empinar o Mineirinho. E olha o balão duplo. Uma estrela dupla. E agora o Black Demon se aproveita, né? E soca o pilão em cima do Mineirinho. Olha aí. Mineirinho, ele tenta levantar. Segurou. Sabe pra quê? Olha o que ele vai fazer. Tá liso, né? Tá escorregando. E pegou de novo e deu um slam. Quase que o Mineirinho sai. Olha o Rasputin vem de lá, faz a passagem. Faz um cavalinho em cima do Black Demon. Ele cai pranchado em cima do Mineirinho. E o juiz já abre a contagem. E agora, é brincadeira. Olha o Black Demon com o cabelinho branquinho de lado. Socando o pilão em cima do Mineirinho. Aí está a Liga Nacional. Logo, logo você vai ver a segunda gravação. Você vai curtir aqui na nossa programação. Olha só. Jogou Mineirinho. Saiu, pegou na tesoura. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá, Mineirinho, jogou. Saiu no balão duplo espetacular. Legal. E agora chegou o Marcelinho. Olha o Marcelinho socando o pilão. Tenta levantar. Vamos lá. O Black Demon levantou. E agora ele dá um draft no peito do Black Demon. Que fez o tag com o Rasputin, que já está em cima do ringue. E aí o juiz vem chamar a atenção. Que tem que fazer o tag. Ora, ora, ora. Seu Della Fuente, que negócio é esse? Aí, saiu mal. Passou mal, pegou no... Olha, o Marcelinho é bom em capoeira. Você viu o giro que ele fez e pegou numa tesoura. Mas o Rasputin cortou. Mas tomou tinta agora. Tomou tinta porque veio o Mineirinho e deu um drape na sua cabeça e saiu pra fora. Levantou lá. Vamos lá agora. Aí, vamos lá, Marcelinho. Isso, uma tesoura no chão. Que beleza. Mais um drape bonito. E sai pra fora. Mas é brincadeira. É brincadeira. Eles não dão fogo. O Rasputin chega e já pega de novo. E agora, soca o pilão em cima do Marcelinho. Olha aí. Essa é a Liga Nacional. Você está curtindo aí os maiores lutadores brasileiros. E ainda você vai ver. Você ainda vai curtir aqui nossa programação. O Caminhoneiro. É. O Mozart. Você vai ver aqui grandes lutadores. O Yoshino. O Moicano. O Bob Léo. Você vai ver. Brevemente, todos esses grandes ídolos aqui no nosso Super Cat. E aí está socando o pilão duvidoso Black Demon. E o juiz vai lá chamar atenção. Ah, não. E deixou. Deixou o Rasputin entrar. Não, ele tirou. Não fez o tag e tirou. Perfeito. Mas o Rasputin malandro. Vai lá e pega. E olha o que ele faz. Um drape em cima de Black Demon. E agora saiu. Pegou o Rasputin. E agora o Black Demon toma um drape nas costas. E agora o Mineirinho joga o Rasputin no corne. E aí vem o Marcelinho. Olha que beleza. Que lindo, lindo, lindo. Olha só o salto mortal do Marcelinho. E limpou o ringue. Limpou o ringue. Você viu o salto mortal. Que espetáculo do Marcelinho. É a nova geração da Luta Livre. E vamos que vamos. Porque já está em cima do ringue Mineirinho. E ele. O duvidoso Black Demon. Que chega chutando. Não está nem aí com a hora do Brasil. Joelhada na cabeça. E ele soca o pilão. Não tem pressa nenhuma. Olha. Bate nas costas. Pisa. Lá de fora está o Marcelinho. Louquinho, louquinho para entrar. Mas olha que pancada ele deu agora no Mineirinho. E ele chama o Rasputin. Mas seu juiz. Não fizeram tag, seu juiz. Olha o que ele fez. Jogou para o Rasputin. E desceu no braço de ferro. Você viu? Jogou para o Rasputin levantar. E ele desceu no braço de ferro. É brincadeira. Brincadeira esse Black Demon. E agora. O psicodérico. Dela Fuente dá um cartão amarelo para o Rasputin. É brincadeira. Isso aqui não é futebol não. O Dela Fuente é luta livre. E agora segurou o Black Demon. Vamos ver o que vai fazer. Olha o Rasputin. E vem o Tói de coxa em cima. Em cima do Mineirinho. Você viu que pancada? Eles estão entrasados, né? Trabalham em conjunto. Sempre Rasputin e Black Demon. E agora sim. É Black Demon e o Marcelinho. A nova geração da luta. Mas o Black Demon é muito mais experiente. Chega chutando. Olha as cordas. Vamos separar Dela Fuente. E ele continua batendo. Chocando o pino. Lá no canto é o Rasputin. Só olhando. Só olhando. Olha só que pancada. Vamos, Marcelinho. Olha ali o Rasputin entra. E ainda ajuda. Você viu o chute que ele deu? Nossa senhora. Isso aí é uma torção. Isso dói barbaridade. E agora ele levanta o Marcelinho no slam. E joga. E cai no aviãozinho com o cotovelo de aço. E pega o Mineirinho lá de fora para dentro. Eles querem a briga. Querem lutar. Não estão nem aí, cara do Brasil, não. Eles querem a socar o pilão. E está batendo. Está batendo. Vamos, vamos, Marcelinho. Vamos, Mineirinho. A galera está pedindo. A torcida é toda de vocês. Vamos. Agora sim saiu. Olha. Cruzaram, né? Então batemos. Trocaram de parceiro e continuam batendo. Olha só. E agora os brincam no meio do rio. Se divertem. Agora o que eles vão fazer com os dois, hein? Estão com o calção na mão, o Marcelinho e o Mineirinho. Vamos, Mineirinho. Vamos, Mineirinho. A galera está tudo... Aí passou de novo. Saiu fora. O flip é sensacional. Saiu fora o Marcelinho. Novamente mais um flip. Bateram peito com peito. Subiram lá. Pode ser o final. Olha aí. Vamos fazer. Olha aí. Vamos fazer um crucifixo. Um crucifixo. Aí não tem saída. Estão rolando como o final da borboleta. Aí. Sensacional. Podem ganhar a luta. Eles vão desistir. Vão desistir. E desistiram. Desistiram. Soou o gongo. Vitória espetacular. De Mineirinho e Marcelinho. O juiz gosta. É um psicodélico. É um louco, né? É um louco. Aí a vitória sensacional. Marcelinho e Mineirinho. Tempo. E aí. E aí. Mano.